olá hoje vou fazer um quadrado espiral ok e vou usar essas duas cores e uma agulha de 4.5 milímetros então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha só que eu não vou apertar eu deixar assim larguinho faço mais uma e aqui dentro dessa primeira eu vou fazer ponto baixo e aqui dentro eu vou fazer oito pontos baixos ok é só seguir fazendo aqui oito pontos baixos tá aqui eu cortei o fio e já escondi ok então eu vou aqui em qualquer pontinho tá e faço aqui uma correntinha assim agora vou trabalhar dois pontos baixos para cada ponto tá então aqui eu faço dois o próximo faço dois no próximo passo 2 e assim eu vou indo até o final chegando lá no final eu vou cortar novamente o meu fio ficou dessa forma que tá eu vou aqui em qualquer qualquer pontinho tá e faço aqui três correntinhas 123 no próximo eu vou fazer aqui meio ponto alto tá aqui no próximo eu vou fazer um ponto baixo aí no próximo eu vou fazer meio ponto alto aí no próximo vou fazer um ponto alto então é desta forma que eu vou seguir agora eu vou fazer ao contrário no próximo eu faço meio ponto alto no próximo faço um ponto baixo tá agora começa novamente meio ponto alto um ponto alto um ponto alto ó novamente meio ponto alto um ponto baixo um ponto baixo e um ponto alto ok acho que deu pra entender né olha só ficando assim então agora onde eu vou amarrar o meu fio aqui tem um ponto alto então é aqui que eu vou começar ok vou puxar uma laçadinha aqui faço uma correntinha e aqui mesmo vou fazer um ponto baixo ok agora no próximo vou fazer meio ponto alto no próximo eu vou fazer um ponto alto duplo e no próximo eu vou fazer um ponto alto duplo vou fazer um dois três quatro vou fazer um dois três quatro vou aqui no próximo e faço um ponto baixo baixo tá agora eu faço meio ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto tá no próximo um ponto alto duplo 1 2 3 4 agora vou repetir novamente um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e um ponto alto duplo e depois eu faço as quatro correntinhas assim que vou tá então a partir dessa carreira eu vou trabalhar um pouquinho só diferente tá então aqui eu vou começar trabalhando nas correntinhas tá eu vou aqui na primeira amar o meu fio faço uma correntinha aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo tá aqui no próximo um ponto baixo no próximo meio ponto alto no próximo meio ponto alto agora vou trabalhar aqui nessas partes aqui tá onde tem os pontos e vou pegar a laçadinha de trás nessa laçadinha aqui ó vou trabalhar nessa laçadinha de trás tá só que eu vou fazer aqui no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo eu vou fazer um ponto alto duplo aqui assim e no próximo um ponto alto duplo então essa carreira eu vou trabalhar dessa forma dois pontos baixos aqui na primeira correntinha tá ó começa aqui na primeira na segunda faço ponto baixo né esses dois aqui de ponto baixo nessas duas correntinhas aqui cada um eu faço meio ponto alto depois eu faço dois pontos altos e aqui dois pontos altos duplos ok aí eu vou fazer um dois três quatro correntinhas então aqui vou fazer a mesma coisa ó na correntinha faço um ponto baixo na próxima um ponto baixo na próxima meio ponto alto na próxima meio ponto alto na próxima um ponto alto duplo na próxima um ponto alto duplo aí eu faço as quatro correntinha tá e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui olha só eu vou começar fazendo o mesmo lugar tá então eu vou explicar aqui pra vocês aqui eu comecei com dois aqui nessa parte aqui né dois de cada ponto agora eu vou fazer três de cada ponto na próxima quatro de cada um cinco de cada um seis de cada um e assim por diante ok eu vou fazer mais essa aqui com vocês pra mostrar aqui tá então aqui eu vou começar fazendo fazendo um uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar tá aqui no próximo eu faço outro ponto baixo aqui eu já tenho três tá agora eu vou fazer três de meio ponto alto então aqui no seguinte faço meio ponto alto aqui no seguinte pegando a laçadinha só lá de cima tá ó meio ponto alto pegando só aqui na laçadinha só aqui na laçadinha de cima meio ponto alto tá eu fiquei com um dois três pontos baixos um dois três meio ponto alto agora vou fazer três pontos altos pego a laçadinha em cima e faço aqui um ponto alto pego a laçadinha aqui em cima e faço um ponto alto mais uma vez um ponto alto tá agora vou fazer um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo no seguinte e um ponto alto duplo aqui no seguinte e um ponto alto duplo aqui no seguinte e eu faço as quatro correntinhas ok então é só seguir fazendo aí você pode fazer o tamanho que você quiser dá pra fazer a almofada que fica muito lindo nem dois tons ou várias cores né um de cada cor fica muito bonito tapete também fica lindo pra caramba tá e você pode fazer coxas pode fazer vários trabalhos né fazendo o assim tá e fica bem divertido e bem colorido ok então aqui está frente e verso ok então se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal se ainda não é escrita compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau